Um brinde à juventude, dias que vêm e que vão Pois se aproxima o fim da era de opressão Expulsem o império e vamos recuperar nosso lar Com nosso sangue e nosso laço, os mandaremos para além de Sovangá Saúda o Ulf, o verdadeiro rei Em sua honra, cantaremos aos dias que vêm Lutamos com honra e glória, somos os filhos de Skyrim E quando Sovangá te chama, cada um de nós marcha ao fim Mas esta terra é nossa e a iremos limpar Do chicote que tem manchado nossas esperanças de poder sonhar Saúda o Ulf, o verdadeiro rei Em sua honra, cantaremos aos dias que vêm Lutamos com honra e glória, somos os filhos de Skyrim E quando Sovangá te chama, cada um de nós marcha ao fim Mas esta terra é nossa e a iremos limpar Do chicote que tem manchado nossas esperanças de poder sonhar Saúda o Ulf, o verdadeiro rei Em sua honra, cantaremos aos dias que vêm Lutamos com honra e glória, somos os filhos de Skyrim Lutamos com honra e glória, somos os filhos de Skyrim E quando Sovangá te chama, cada um de nós marcha ao fim Lutamos com honra e glória, somos os filhos de Skyrim E a juventude, dias que vêm e que vão Pois se aproxima o fim da era de opressão Mas esta terra é a nós, mas a espera de mim Mas esta terra é chamada e glória, somos os filhos de Space Obrigado.